Olá, tudo bem? Eu sou William Silva, hoje trazendo a música Além do Rio Azul da banda Voz da Verdade. Eu já fiz esse tutorial, na verdade, o outro tutorial que eu fiz é para a versão para a voz feminina, dessa vez é para a voz masculina, ok? Então, vamos pegar ele em Dó maior, super suave, está a cifra na descrição para você baixar de grátis, ok? E vamos lá para o tutorial. A introdução dessa música é aqui, Dó, Sol, Lá menor, aí repete, Dó, Sol, Lá menor, Fá maior, Sol, já ia falar Dó, Sol e Dó. E aí depois faz um, que eu passo no final. A melodia vai trabalhar assim, a gente vai pensar nessa introdução em três partes, tá? Então, eu vou tocar de forma bem simples para você pegar. Primeira parte. Tá vendo aí? Ok. Segunda parte. Terceira parte. Ok. Lembre que tem um controle de velocidade no vídeo, tá? Se eu tocar rápido, aí se achar que eu toquei rápido, dá uma diminuída aí, beleza? Ao invés de reclamar, hein? Vamos lá. Ó, primeira parte. Bem devagarzinho. Segunda parte. Terceira parte. Ok. Chegou aqui, você faz o... Tá, ó. Então, ó. Vou tocar só a terceira parte para fazer essa preparação, ó. Aí dá para fazer aqui também, ó. Tá, ó. Beleza? Aí entra cantando a partir daqui, ó. Dó, além do rio azul. Então, Dó, Fá, Dó. E eu não vou cantar, lógico, né? Para não levar as notificações de direitos autorais, né? Igual eu levei no vídeo que eu lancei ontem tocando essa música. Fá, as ruas, são de ouro, sol e de cristais. Dó. Agora vem Fá. Ali, tudo é vida, sol. Aí aqui vai ter uma passagem de vaso assim, ó. Ali tudo é paz, morte, choro. Vamos pegar. É Dó, Sol com Si, Lá menor, Sol, Fá. Tá? É uma descida, ó. Ok? Então, ó. De novo. Além do rio azul. As ruas, são de ouro e de cristais. Ali, tudo é vida. A caída agora, ó. Ali, tudo é paz, morte e choro. Sol agora, né? Nunca mais. Dó. Agora vai para o Fá. Tristeza e dor, Fá, Sol. Nunca mais. Dó. Aí você pode fazer o... Aí volta. Além do rio azul. As ruas, são de ouro e de cristais. Tá vendo? É bem tranquilo. Ali, tudo é vida. A caída de novo, ó. Ali, tudo é paz, morte e choro. Nunca mais. Tristeza e dor. Nunca mais. Ok? Tranquilo essa parte. Dedilhado. Ah, mas qualquer dedilhado vai servir, né? Além do rio azul. Tá vendo? Arroz com feijão, ó. As ruas são... Se eu começar a cantar, já sou considerado um pecador no YouTube. Tararara, tatarara, 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 padarara, 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 padarara. Tá vendo? Dedilhado simples, já resolve. Vem agora a outra parte. Verei o grande rio da vida. Si bemol. Verei. Fá. O grande rio da vida. Sol. Si bemol de novo. Claro. Como. Fá. Cristal. Sol. Si bemol. Verei. A face. Fá. Do meu mestre. Sol. Querido. E depois vai cair em Lá menor e dá um break, ó. Até aqui, beleza? Pra entrar no Não Haverá. Então, ó. Parararara, paparara. Parararara, paparara. Aí tem um Paranauê que eu toquei aqui e já vou passar pra vocês. Parararara, paparara. Cai Lá menor e breca, ó. Não Ha. Tá bom? Então, o que eu fiz quando eu toquei essa parte aqui do Verei o Grande Rio? Eu toquei aqui, ó. Verei o grande rio da vida. Tá vendo? Eu usei um Sol com Quarto aqui, ó. Pararapapá. Então, ó. Verei o grande rio da vida. Pararapapá. Pararapapá. Tá vendo? Pararapapá. É difícil. Pra quem não tá acostumado com o ritmo, né? Pararapapá. De novo. Parararapapá. Pararararará. Parararará. Parararara. Pararararará. Parararará. Olha o breque, ó. Não haverá. Eu não vou me esforçar, não. Cantando alto, não, tá? Chegou no breque, você vai fazer o quê? Você vai se inscrever no canal, tá? E vai deixar teu like no vídeo. Vai comentar de onde você tá assistindo esse vídeo. De que cidade? De que país você tá assistindo? Teve gente aí que comentou no outro vídeo que tava assistindo de Marte. Pra vocês terem uma ideia, tá? Você tá assistindo de onde? Comenta aí no vídeo, tá bom? Pra gente saber aí, né? Tá? Eu tenho muito interesse em saber de onde você tá assistindo. E o teu like e a tua inscrição é muito importante pra eu manter o canal, ok? Vamos lá. Fez o breque, se inscreveu, deixou o like. Não haverá mais noite ali. Aí tem umas considerações aqui pra eu fazer antes da gente continuar. Eu vou passar primeiro do jeito que tá na música, depois do jeito que eu escrevi na cifra e vocês vão entender. Na música tá aqui, ó. Não haverá ré menor, tá? Mais noite ali, sol, tá? Então, não haverá mais noite ali, beleza? Ré menor, sol maior, dó maior, sol com si, lá menor. Por que isso, tá? Aí deixa eu terminar com a segunda parte, né? Verei os olhos, ré menor, de Jesus, sol, e tocarei dó, seu corpo, enfim, mi maior, tá? Aí volta o não haverá. Na música, então tá aqui, ó. Não haverá... Minha consideração em relação a esse sol. Eu ouvi algumas versões, o pessoal tocando, tal, e também até o ouvido ele fica melhor, sol com si, tá? Tanto que eu coloquei na cifra, sol com si, eu fiz, ó. Não haverá mais noite ali. Muito mais bonito do que fazer. Não haverá mais noite ali, tá? Pra quem tem ouvido sabe que dá uma diferença. Então, fica a sua escolha fazer sol ou sol com si, tá? Beleza? Então, ó. Não haverá mais noite ali. Ou esse acorde, ou esse. Tá? Vamos continuar, então. Não haverá mais noite ali, beleza? Não haverá dó maior, sol com si, nenhum clamor. Lá menor, verei os olhos, ré menor, de Jesus, sol com si, e tocarei dó, seu corpo em fim, mi, maior. Aí volta, né? Não haverá... Aí, talvez no vídeo, é que eu toco tanta coisa, gente, que depois eu nem lembro. Eu usei chord melody nessa parte. Então, enquanto cantava, eu fiz, né? Beleza? Toquei o piano assim. Toquei mais agudo, claro, né? Essa técnica, ela se encontra dentro do curso de teclado online, tá? Eu não passo esse tipo de técnica no YouTube, tá? Então, existe uma teoria pra se estudar, uma forma de se pensar pra chegar nesse resultado aqui, tá dentro do curso de teclado online, tá bom? E se você quiser ser meu aluno, link na descrição, ok? Tanto do curso de teclado online, quanto também o link do teclado expresso, que é só R$29, né? Nem uma pizza, entendeu? Então, por menos de uma pizza, você vai também estudar comigo, vai ter conteúdo exclusivo, tá? E o chord melody tá só no curso de teclado online, que é o que tem suporte, beleza? Chegou no Itocarei, seu corpo enfim, vai vir a parte das nações, tá? Sabe aquela caída que a gente fez assim, ó? A gente vai usar de novo agora. Vai fazer aqui, ó. Fá. As nações. Agora no Andarão na sua luz vai ser Andarão na sua luz Tá vendo? Tá? Então, ó. As nações, ó, Fá, né? As nações andarão na sua luz E os portais, não sei a letra que você tá musicando, não sei cantar não Jamais se fecharão A cidade é de ouro puro Até aqui, beleza? Vamos pegar então? Vamos lá. Ó, Fá As nações, Sol Já Cadê? Andarão Na sua luz Tá vendo aí o tanto de acorde? E os portais Jamais se fecharão A cidade É de ouro puro Segura no Lá menor Aí depois vem De jáspera é seu muro Fá Além do rio azul Dó Suave, tá? Deixa eu só fazer só a passagem aqui Que alguém vai escrever Ah, que você não tocou Eu não entendi E tal Hoje é mais fácil reclamar do que tentar, né? É... Cadê? Verei os olhos Vamos partir do verei os olhos de Jesus Vou voltar um pouco pra mostrar Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo Enfim As nações Jamais Ah, não sei a letra Não sei o que lá Da luz Os portais Eu tô perdido Jamais Sou tecladista Não sou cantor A cidade É de ouro puro Beleza? De jáspera é seu muro Além do rio azul Aí estamos chegando no final Que o final é tranquilo, né? Tem tipo uma marchinha, né? Morte, choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais É dó e sol, tá? Morte, choro Tristeza e dor O dó Sol Nunca mais Nunca mais Eu não sei como é que é o ritmo Morte, choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais É Morte, choro Tá vendo? Tem que treinar a mãozinha aí, ó Tristeza e dor Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Tá, 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 tá Nunca mais Tá, 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 tá Beleza? Aí vai ficar repetindo isso aqui um tempão, né? Morte, choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais No último, que é pra finalizar, vai fazer Morte, choro Tristeza e dor Tristeza e dor Tem vídeo que bloqueia um monte de país Entendeu? Pra você que é inscrito Às vezes Não faz muita diferença, né? Mas pra gente que cria conteúdo Que grava aula Faz toda a diferença levar esses bloqueios Viu? Tá bom? E outra coisa Me sugeriram ativar o clube de canais aqui Tá? Eu tava olhando lá o valor É R$6,99 por mês, né? É... Pra contribuir com o canal Eu tô estudando aqui O que que eu posso fazer Pra ativar o clube de canais, tá? Mas de cara eu sei Que vai ter Acesso A... A todas as cifras do canal, ok? Já vou dar isso Pra quem entrar no clube de canais Assim que eu ativar É... Vou colocar alguns materiais lá Exclusivos, tá? Tô pensando em disponibilizar Um curso de dedilhado Dentro do clube de canais, tá? Que é um curso, inclusive Que ele faz parte Do curso de teclado online E eu vou disponibilizar Dentro do clube de canais Tô pensando nisso, tá? E um dicionário de acorde Algumas coisas a mais Live fechada Pra membros do canal Comenta aí Se você tem interesse Em se tornar membro do canal Pra gente madurecer Essa ideia aí, tá? E começar a fazer É isso Tá bom, gente? Bom Acho que é isso aí Um abraço a todos vocês, tá? Não esquece De comprar meu curso, tá? Porque Aqui eu preciso, né? No YouTube Não dá pra ficar rico aqui, não Viu? Com o teclado Não dá, não Dá pra ficar com outras coisas Tá bom? Então eu preciso vender curso Não tem escolha, tá? Tá bom? Então Tem lá os valores Lá, né? O curso de teclado online Com o meu suporte 267, tá? O teclado expresso Que é o mais simples, né? R$29, tá bom? E você pode estar falando aí Comigo aí Pelos comentários aí Tudo mais E quem é aluno Pode me chamar no grupo VIP E falar comigo, tá bom? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau